Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Tuxter Games Voltando aí pra esse vídeo aqui galera, vou dar continuidade aqui o meu vídeo, a minha série sobre virtualização Eu tinha feito o último vídeo aí sobre o VirtualBox, pra estar demonstrando a configuração dele e basicamente a instalação simples no VirtualBox Só pra dar continuidade aqui no tutorial que eu estou querendo trazer pra vocês, nessa segunda parte aqui eu vou estar falando do VMware VMware tem algumas outras opções também galera, temos aí também o KVM que é uma opção no Linux Mas eu não vou entrar em detalhes não, eu vou estar abordando, talvez eu traga futuramente um tutorial sobre o KVM Mas eu vou focar aqui agora nesses dois tutoriais que eu vou estar trazendo O primeiro que eu já trouxe pra vocês sobre o VirtualBox e agora sobre o VMware aqui Bom galera, o VMware é o seguinte, ele é um programa praticamente igual ao VirtualBox com algumas diferenças Ok? Pra começar, ele é free, tá? O que nós utilizamos aqui é o Workstation Player Ele tem uma diferença pro VirtualBox, no VirtualBox nós conseguimos executar mais de uma máquina virtual ao mesmo tempo O VMware nos limita a isso, tá? É uma máquina por vez aqui na opção free Ele é free, vocês podem utilizar, mas porém ele tem essa limitação Só vai utilizar uma máquina por vez, ok? Bom, então a instalação dele é super simples Aqui tá o site, tá? Eu vou estar deixando um link pra vocês aí na descrição, vocês podem estar conferindo Tem aqui, ó, já tá na versão 12.5.6 pra Linux Basicamente é clicar no link baixar, tá? Ele vai começar o download aqui, ele vai baixar um arquivo estranho aqui, um .bundle, tá vendo? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Eu vou abrir pelo terminal aqui já de uma vez que eu já vou mostrar como é que a gente vai fazer a instalação disso aí Quer ver? Então vamos lá em downloads Aqui, vocês podem estar vendo aqui que eu tenho aqui já dois arquivos de instalação, tá? Aqui eu tenho o 5.5 e o 5.6 Ele não vem verdinho assim não, tá? Ele vem em um arquivo comum Nós temos que dar permissão de execução aqui no nosso Linux, tá? Então como é que a gente vai fazer isso, galera? Vamos utilizar o chmod, tá? Então vamos botar o sudo atrás Vamos utilizar aqui o chmod, opa, chmod mais x, tá? E vamos digitar o nomezinho aqui do nosso VMware aqui, ó Ou o que a gente pode fazer é o seguinte, ao invés de estar utilizando a Watchtab Se você tiver aqui no seu desktop, você dá dois cliques aqui sobre o nome do arquivo que você quiser Ele vai selecionar e você aperta o botão do scroll Que é o botão do meio aqui Automaticamente ele vai completar lá o nome que você está precisando, entendeu? Clicou, digitou sua senha e ele vai ficar verdinho igual está ali E para executar, a gente tem que executar ele como sudo, tá? Então você vai digitar o sudo como ele é um arquivo executável aqui E ele não é .deb, no Linux nós vamos ter que executar ele como .barra, tá? Vamos clicar de novo no mesmo processo, tá? Então digita sudo .barra, o nome do arquivo Pera lá, não vai pedir a senha de novo porque eu acabei de digitar a senha Tá? Ele vai iniciar o instalador Não tem muito segredo, tá? Aqui ó, está falando que o meu sistema já está atualizado Não tem nada para modificar No caso de você é só next, 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 next e finish, tá? Então, boa Fechou Então, o nosso programinha depois de instalado Ele vai ser com essa cara aqui Deixa eu fechar aqui para não ficar atrapalhando Que nós vemos aqui Então, a cara dele é essa aqui, galera Então aqui a gente tem a opção de criar uma máquina virtual A gente abre um projeto existente, tá? Uma máquina que já estiver pronta E aqui embaixo a gente vai fazer o upgrade para a versão Pro Então vamos lá aqui criar uma nossa máquina virtual, tá? Vamos criar aqui um teste Para vocês verem aqui Então ele vai perguntar Porque se a gente quer usar um drive físico, tá? Vocês podem estar utilizando um drive de DVD Eu vou utilizar uma imagem ISO E ao contrário do VirtualBox, tá? Eu baixei uma ISO do Linux aqui, do Ubuntu Tá legal? Então aqui ele já vai detectar automático, está vendo? Então na hora que a gente... Assim que a gente der o next aqui Ele vai cair na tela perguntando o nome de usuário, tá? Pode colocar o nome completo se quiser Ele vai pedir a senha, deixa eu ver aqui Ele vai utilizar o Easy Install Que é já pré-configurado Assim que ele detecta a ISO que nós estamos baixando Ele já vai reconhecer tudo Ele faz isso com o Windows também, tá? Ele já pede na tela o serial O nome de usuário E também a senha para o usuário local Então a gente dá um next aqui Aqui vai ser onde nós vamos salvar A nossa máquina virtual, tá? Então eu vou estar salvando aqui nessa pasta Você pode mudar o nome aqui, Ubuntu Vou colocar um teste na frente aqui Ok Então, olha lá galera Ele vai aqui É onde nós vamos criar o nosso disco virtual, tá? Eu vou deixar inicialmente 20 GB aqui Que vai ser só para teste mesmo E eu estou usando o seguinte Ele está falando isso aqui Para se dividir o disco A sua unidade física Em vários arquivos Para facilitar A mover para outra máquina, tá? Como eu não faço isso Então eu deixo aqui Aqui no primeiro aqui Eu vou setar para um disco simples Agora se vocês forem usuários avançados Mexer com o servidor Precisa carregar isso para outro lugar A segunda opção aqui é melhor Ok? Então aqui nós vamos dar um next Nessa tela aqui É onde nós vamos ver aqui As configurações aqui da nossa máquina Então o nome dela está com esse nome De Ubuntu Vai ser salvo neste lugar aqui Na minha home Na pasta VMware A versão Workstation 12X O sistema operacional Ubuntu O meu disco rígido Vai ficar com tamanho de 20 GB E a memória está para 1 GB só Tá legal? Que é o mínimo que o Ubuntu Precisa para estar instalando Então você pode fazer aqui Já vai criar automaticamente Se você deixar essa opção marcada aqui E eu vou fazer o seguinte Vamos dar uma personalizada aqui Para a gente ver aqui Então vocês podem estar vendo aqui Que ele tem um recomendável aqui Aqui é o máximo que eu posso criar Que é o limite da minha memória Se eu não me engano Ele vai aqui até 10 ou 12 GB Aqui o limite Então o recomendado aqui É 1024 Que é 2 GB Então eu vou pôr aqui 1024 é 1 GB 2048 é 2 GB Tá legal? E também tem um mínimo aqui Que eu posso estar pondo Que é o 512 MB Mas eu não vou fazer isso agora Aqui embaixo A gente pode estar colocando O processador O número de processadores Pode estar mudando Não aconselho ele fazer isso agora Na hora da instalação Como vocês vão continuar mexendo Mantém somente um core Para não ter problema Depois vocês podem estar alterando Então aqui Aqui no caso vai ser a virtualização Pode deixar em automático E vamos marcar aqui no meio Igual eu faço aqui Eu deixo sempre aqui Aqui na parte do CD Não vamos mudar nada Eu estou sempre utilizando aqui Na minha placa de rede Eu deixo em bridge aqui Eu não estou deixando em NAT Eu deixo em bridge Que ele pega o IP automático Da minha rede Que a minha rede Que está no roteador A placa de som Eu deixo normal Pode colocar a impressora Compartilhada Aqui pode estar selecionando As portas USB A compatibilidade E um dos grandes pulos do gato Que eu acho que tem Aqui nesse vermelho É isso aqui A opção de aceleração 3D Lá no VirtualBox Ele nos limita A no máximo 256 MB Quando nós ativamos aqui Dessa opção aqui no VMware É isso seguinte Aqui é como na outra opção Tem como utilizar um monitor secundário Que está para isso E aqui Nós temos aqui a opção De selecionar quanto de memória A gente vai deixar para a placa de vídeo Vocês podem estar vendo aqui Que ele já seleciona 768 MB Baseado na quantidade de memória RAM Que nós selecionamos lá Abrindo o menu aqui Vocês podem estar vendo aqui Que dá para esticar Isso até 2 GB Então vai dar para dar um ganho Bem legal aí na nossa máquina virtual E vocês podem estar selecionando Eu estou utilizando aqui atualmente Para as minhas máquinas virtuais Eu uso 6 GB de RAM E seto em 4 cores aqui Para as minhas máquinas Porém Eu não utilizo o meu sistema O meu host para nada Quando eu estou utilizando a máquina virtual É somente a máquina virtual Porque se vocês estiverem forçando demais É perigoso estar travando aí Ok? Então eu vou estar deixando aqui No recomendado Basicamente essas configurações aqui São somente essas Ok? Então a hora que a gente fechar Aqui ele já vai salvar Vamos dar um finish aqui Para vocês verem Ele vai iniciar aqui a instalação Ah... Não consegui conectar a internet Está ok Vamos dar um ok aqui Olha lá Ele já iniciou aqui meu boom Vocês podem já estar fazendo aqui Para poder já adiantar o processo Vocês podem vir aqui E... Espera aí Deixa ele só terminar Vocês podem já estar baixando aqui Os CDs de VMware Tools Que vai ser como O VirtualBox Guest Que vai dar aceleração Para a nossa máquina Vocês já podem vir aqui Se vocês estiverem na internet bacana Vem Preferências do Player aqui E vem aqui E vai baixar todos os componentes Ele vai checar Aqui o meu não vai ter nenhum mais Deixa eu ver se ele vai baixar algum agora Eu já baixei todos Aqui Deixa eu clicar em detalhes Aqui Enquanto ele está iniciando No fundo ali Vocês podem estar vendo ali Que lá no fundo O meu boom já está instalando Está vendo? Por que? Ele já selecionou Todas as configurações básicas Que tinha para selecionar E já instalou Como eu já dei o nome de usuário E dei a senha Ele só vai concluir Caso vocês forem utilizar Um sistema Para ter mais Eu tiver dois Sistemas operacionais Olha Ele está falando Que todos os downloads Já foram completados Se vocês tiverem mais De um sistema Na máquina virtual De vocês Não é aconselhável Usar aquele Easy Install Que ele vai apagar o HD todo Nesse caso aí Vocês vão precisar De De estar instalando Uma instalação normal E selecionar o disco Fazer aquele particionamento Basico Para poder não ter problemas Então eu vou esperar Terminar aqui Só para me concluir E mostrar para vocês Como é que vai ficar lá depois Até já então Bom pessoal Então aqui eu já tenho A minha máquina instalada Aqui Então ele já está Com as minhas configurações Aqui Básicas Está vendo o lock screen Aqui Isso é Estou com o meu gnome Aqui instalado Vamos dar uma olhadinha Nele rapidinho Aqui Olha só A resposta está muito boa Está com 768 MB De memória de vídeo E também com 2 GB de RAM Dá para aumentar isso aí E vai ficar muito Mas muito melhor Como no virtual box Depois de instalado O sistema operacional Caso vocês não tenham Instalado ainda Ele tem um adicionais Para ficar com a tela grande Assim Ou está ficando em full screen Como aqui Quer ver Ele está um pouquinho Lento na resposta Olha aí Então está aqui Então caso vocês Não tenham Instalado Vocês vão vir aqui No menu Virtual machine E vai vir aqui No caso Instalar o VMware Tools Caso vocês não tenham instalado No meu caso Que já está instalado Então não é preciso Outra coisa Esse menu Vai sempre ficar suspenso Aqui Então basicamente Vocês vêm aqui Clica nesse ícone Para subir Essa barrinha Vai sempre ficar oculta Caso vocês precisem É só vir aqui Uma dica aqui Legal aqui Para vocês É o seguinte Aqui dentro de opções A gente vai vir aqui Em options Isso aqui só vai estar ativado Depois que vocês criarem A máquina de vocês Tem aqui A aba Onde vai estar as informações Gerais da sua máquina As opções de estar ligando Aqui tem como Compartilhar pastas É super fácil Aqui No Virtualbox Também tem essa opção Lá Vocês viram onde que é Mas aqui é super bacana Vocês podem estar colocando Aqui até o próximo Reinício Ou até a próxima vez Que vocês suspenderem É simplesmente virem aqui Vamos pegar Minha pasta de documentos Eu vou mandar abrir Posso dar um nome Para ela aqui Deixa eu dar um nome de doc Vocês podem ativar ela aqui E colocar somente Como leitura Para não correr o risco De estar danificando Ou excluindo algo Deu ok Então depois de compartilhado É só vir aqui Clica em salvar Prontinho Já está prontinho Ok Bom então está aí galera Não queria estar esticando Isso aí agora não Para vocês Então vou finalizar o vídeo Por aqui Eu vou fazer o seguinte A partir de hoje Eu vou estar fazendo Alguns testes agora Com as máquinas virtuais Vou ver até onde Que elas vão aguentar Vou ver o que elas aguentam Rodar Eu vou estar trazendo Para vocês E para a gente ver Ok Então eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir o vídeo Um grande abraço E valeu 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 Um grande abraço E valeu